A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, autorizou o transporte em aviões como bagagem de mão. No pau de selfie, aquele bastão que vem sendo utilizado para tirar fotos com o celular. Mas atenção, o equipamento tem que estar dentro das normas que já valem para a bagagem de mão. Ou seja, não pode ultrapassar 5 kg e a soma do comprimento, da largura e da altura não pode ser maior do que 115 cm.